O livro do profeta Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote que estava morando em Jerusalém quando aconteceu o primeiro ataque babilônico na cidade. E eles pouparam a cidade, mas capturaram um grupo de prisioneiros israelitas e os levaram para o exílio. E Ezequiel estava entre eles. O livro começa cinco anos depois de tudo isso e Ezequiel está sentado na margem de um canal de irrigação perto de seu campo de refugiados israelita. E é o seu aniversário de 30 anos, justamente o ano em que ele teria se tornado sacerdote em Jerusalém. E então, de repente, Ezequiel tem a visão de uma nuvem de tempestade se aproximando. E dentro da nuvem estão quatro criaturas estranhas que têm asas estendidas se tocando. E cada uma dessas criaturas tinha quatro faces e ele viu quatro rodas, uma perto de cada criatura. E então ele viu que as asas das criaturas estavam segurando essa plataforma deslumbrante e na plataforma existe um trono. E sentada naquele trono está uma criatura humana, brilhante, envolta em fogo. E então, de repente, Ezequiel percebe o que está vendo. Ele chama de a semelhança da glória do Senhor. É Deus na sua carruagem real. A palavra glória em hebraico é kavod e significa pesado ou significativo. Os autores bíblicos usam essa palavra para descrever a aparência física e a manifestação do significado de Deus quando ele aparece pessoalmente. Essas imagens na visão são muito semelhantes ao que aconteceu quando Deus apareceu no Monte Sinai, no livro de Êxodo. E também é muito semelhante às representações da presença de Deus sobre a Arca da Aliança. E isso é a coisa que mais choca sobre a visão de Ezequiel. O que a glória de Deus está fazendo na Babilônia? Supostamente deveria estar acima da Arca da Aliança no Templo de Jerusalém. E assim, a primeira sessão do livro começa explorando essa questão, quando Ezequiel começa a acusar Israel de rebelião. Então, primeiro Deus fala com Ezequiel dentro da carruagem. E ele o comissiona como profeta. Ezequiel deve acusar Israel por ter quebrado o acordo da aliança com Deus de duas maneiras. Israel tornou-se fiel a outros deuses e tem adorado ídolos. E isso tudo levou a uma injustiça social e violência desenfreada. E como resultado, Deus nomeia Ezequiel para advertir o povo. O primeiro ataque babilônico que levou Ezequiel ao exílio será igualado por um outro. E Jerusalém, o seu templo e todos que moram ali enfrentam a destruição iminente. E assim, Ezequiel usa palavras e outras coisas mais para transmitir a sua mensagem. Ele também atua peças de simbolismos. Esses eram uma forma de teatro de rua. Ezequiel saía em público e começava a se comportar de uma forma extremamente bizarra, que se assemelhava a uma parábola da sua mensagem profética. Ele teria que construir um modelo minúsculo de Jerusalém e atuar o ataque que viria sobre ela. Ou deveria raspar todo o cabelo e depois cortá-lo com uma espada. Ou, o mais extremo, deveria desempenhar o papel de bode expiatório no dia da expiação. E teve que se deitar de lado por mais de um ano comendo comida cozida em cima de cocô, como um sinal da comida desagradável que as pessoas teriam que comer durante o cerco de Jerusalém. E talvez o mais desalentador de tudo seja a má notícia que Deus deu a Ezequiel, que ninguém iria ouvi-lo. Israel o rejeitaria por causa de seu coração rebelde e duro. E isso lembra a descrição que Moisés fez do povo após as rebeliões no deserto. Quando ele previu que o exílio um dia aconteceria, e Ezequiel teve o infeliz privilégio de ver tudo acontecer. E então Ezequiel, desanimado, começa a executar a sua tarefa. E depois de cerca de um ano, ele tem outra visão, e esta é sobre o templo. Ele faz uma turnê virtual pelo templo e vê o que está acontecendo lá na sua ausência, e isso não é bom. No pátio externo, em frente ao templo, ele vê uma estátua gigante e inativa. E ele vê os presbíteros de Israel adorando outros deuses, tanto fora como dentro do templo. E então ele vê as mulheres de Israel que estão adorando a um deus babilônico chamado Tamuz. E a visão termina com a gloriosa carruagem do trono de Deus se afastando para cima e para longe do templo. Está indo embora, indo para o leste, indo em direção à Babilônia. E assim, no capítulo 11, chegamos a ver porquê e como a glória de Deus apareceu para Ezequiel na Babilônia. A idolatria de Israel e as suas violações da aliança se tornaram tão flagrantes e ofensivas que Deus abandonou o seu templo. Eles o afastaram e ele os entregou à destruição. Mas Deus não abandonou o seu povo. Ao contrário, ele vai para o exílio com eles. E assim, no final dessa visão do capítulo 11, Deus promete que ele enviará um remanescente de Israel de volta à terra. E ele vai transformá-los, removendo o coração de pedra e dando-lhes um novo coração de carne, para que eles possam amar e verdadeiramente seguir o seu Deus. Esse é um pequeno vislumbre de esperança e é submergido rapidamente sob a realidade da destruição iminente. Mas o capítulo 11 é uma transição fundamental e nos ajuda a entender como o restante do livro foi projetado. Assim, as próximas três sessões são cheias de anúncios do julgamento de Deus. Primeiro sobre Israel, depois sobre as nações ao redor de Israel e depois sobre a própria Jerusalém. Mas depois disso, a esperançosa conclusão do capítulo 11 se desenvolve nas três últimas sessões do livro. Primeiro a esperança para Israel, depois para as nações e depois para toda a criação. Os capítulos 12 a 24 focam no julgamento de Deus chegando a Israel. E essa é uma coleção de poemas e artigos. E aqui, Ezequiel mostra seu gosto por parábolas e alegorias. Ele descreve Israel como um bastão queimado, inútil, ou como uma esposa rebelde, ou como um perigoso leão furioso que é capturado, ou como duas irmãs promíscuas. Estas são todas representações da rebelião sem sentido de Israel e da idolatria que resulta na sua ruína. Nessa sessão, Ezequiel também age como um advogado. Ele começa argumentando que, em primeiro lugar, a destruição de Jerusalém é merecida, resultando de séculos de violação da aliança. E mesmo que as pessoas mais justas do mundo, como Noé, Daniel ou Jó, estivessem vivas e orando para que Deus poupasse Israel, Deus não aceitaria as suas orações. É tarde demais. E assim, a bondade de Deus, na verdade, exige que ele traga justiça a essa geração de Israel. O exílio se tornou inevitável. Eles chegam ao ponto sem retorno. Depois disso, Ezequiel concentra-se primeiro nas nações imediatamente ao redor de Israel, e depois nos dois estados mais poderosos da região, o Egito e Tiro. Israel aliou-se a essas nações e adotou seus deuses e ídolos. E assim, Deus acusa os reis de Tiro e do Egito de arrogantemente se verem como deuses, definindo o que é certo e o que é errado de acordo com seus próprios termos. E Deus considera esses reis responsáveis pelo seu orgulho e anuncia que usará a Babilônia para derrubá-los. Eles enfrentarão a justiça de Deus junto com todos os outros. Seguindo essas sessões realmente intensas, há uma pequena história no capítulo 33. Ezequiel é recebido por um refugiado recém-chegado de Jerusalém. E ele lhe dá o relato de que a Babilônia atacou a cidade, que a cidade caiu e o templo foi destruído. Os avisos sombrios de Ezequiel se tornaram uma realidade. Mas lembre-se do final do capítulo 11. Isso não é o fim da história. E assim, no próximo vídeo, vamos explorar a profunda visão de esperança de Ezequiel. Mas, por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Ezequiel. E aí